A 8ª Companhia Interativa Comunitária estava fazendo um patrulhamento de rotina aqui pelo bairro Compensa no início da noite de ontem. E foi aqui na rua São José que os policiais avistaram um veículo passando pelo local. Como parte do procedimento de trabalho, eles resolveram fazer uma abordagem nesse veículo. Um dos passageiros desse carro era José Francisco Simões. E durante revista, com ele foi encontrado pelo menos 45 trouxinhas de cocaína e uma quantia em dinheiro. Francisco também falou aos policiais que na casa dele, bem próximo aqui, também havia mais droga e uma arma calibre .38. O patrulhamento de rotina da equipe da 8ª SICOM foi identificado no veículo com dois ocupantes, fora o motorista. Dentre os dois, encontrava-se esse cidadão infrator que já tinha o mandado de prisão em aberto, logo no mesmo momento nós averiguamos. E com ele, foi constatado que tinha uma certa quantidade de entorpecentes. Assim foi dada a voz de prisão e o mesmo avisou que tinha mais drogas na sua residência e também uma arma de fogo. No momento que a viatura, a equipe se deslocou até o local e de fato foi identificado mais um 38 e uma certa quantidade de entorpecentes. José Francisco foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia e lá os policiais descobriram que ele tinha o mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado. Ele teria sido o mentor de um assalto a uma cooperativa de crédito no fim do ano passado em uma loja lá no bairro São Francisco. Ele foi o mentor, na verdade, de um assalto de roubo que teve a uma empresa, uma empresa de crédito. E até então ele estava foragido, foi feita e decretada a prisão dele, estava foragido por esse roubo. Inclusive, posteriormente foi feito contato com a Delegacia de Roubos e Furtos. O que vai acontecer com ele? Exatamente, ele foi flagranteado na data de ontem por tráfico de droga e imposto legal de arma de fogo. Posteriormente ele vai ser ouvido também pela Delegacia de Roubos e Furtos. Bom, o trabalho da Polícia Militar...